Alvinho iniciou os Jogos Olímpicos. Cara, olha. Eu vou jogar contra a máquina uma vez aqui. Cadê? Treinar. A gente já passou pelo arremesso de Marcelo. Salto em distância. O que a gente vai treinar aqui agora? 100 metros rasos. Deve ser fácil pra caralho. Controles. É só apertar X. Assim que aparecer já. Acelerar no X. Calma aí. Aperte o botão na direção certa pra ir mais rápido. Que botão? Vamos lá. Tem um Gordola comigo. Caralho! Caralho! E larguei mal ainda, hein? Pô, larguei mal demais. Olha isso. Por que o boneco não deu aquele impulso pra frente? Eu fiquei em terceiro. Não. Aperte X assim que aparecer já. Tem que segurar alguma coisa? Por que os caras saíram muito na minha frente? Em seus lugares? Preparado! Preparado! Oito meses está por ele. Calma, Zé, Guilherme. O que você está fazendo? Sim! Mano! Alguma coisa está errada na minha largada. Eu largo muito mal, velho. Dica número 4. Abri a dica número 4. Não é aqui não, a dica número 4, aparentemente. Em seus lugares? Fica apertando, depois apertando já, tá? Ah, eu largo muito mal, velho. Eu largo muito mal, velho. Segura o X. Eu segurei o X, querido. Tem alguma coisa errada. Segura e solta. Se eu segurar e soltar, eu não vou conseguir... Tá ligado? Não vou conseguir largar certo. Eu apertei várias vezes essa vez também. Lê de novo a dica. Ó. Preparado, fica na moral. Apareceu já, você tem que apertar. Insta. Canadá. Em seus lugares? Ah, é L2, é L2, galera É L2 Mas eu fiz muito antes Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir, ó Fica atento agora Não tem essa dica do L2 Tem seus lugares Puta que pariu O que é minha largada, velho Volta, volta, volta Porra, que é minha largada Vai tomar no cu, cara Em seus lugares Preparado Quase, galera Ah, eu larguei mal Ah, larguei mal demais, viu Mas tá bom Vamos pra outra modalidade Cara, a dificuldade dos bots Tá no extremo, galera Tá no mais difícil possível É que eu sou bom demais Box Tem 2, 24 na Epic Depois eu vou averiguar L pra dar suco de esquerda E R pra dar suco de direita Defende automaticamente Mas tá no mais possível Segura R1 É difícil isso aqui, hein, velho Gol especial L1 E R Bora, vamos pra porrada Primeiro round Caralho Toma, então Caralho 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 Como é que eu bato Nessa filha da puta Caralho Toma, porra Aprendi Mano, a porrada Come no box Filho Segundo round Toma Caralho 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 Esse round é meu Esse round é meu Terceiro round Porra Porra Um Dois Três Quatro Cinco Caralho Mais uma porra Nove Não pode. Quebra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lockout. Derrota. Revaixa. Vou arrebentar essa filha da puta. Seja. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Jô, Bozo, é muito difícil, Jô, Bozo, esse jogo aqui. O boxe é muito complicado, Bozo. Soca, 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 soca. Segundo round. Toma, filha da puta. Rombada. Toma, filha da puta. Toma, vagabunda. Toma, porra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tô dentro, tô em pé. Mano, eu tô apanhando muito, viado. Terceiro round. Soca, 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 soca. Queda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem é guerreiro? Guerreiro! Bom, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O canal do Triathus Matei, aqui matei, galera Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete Não matei Não tá passando aqui no esporteiro, não Juiz Puta, perdi, velho Cadê o Alvinho, cara? Esse arrombado Quê? Ah, tá fazendo a KTV Tá, vou dar uma olhada no KTV também Dá pra gente entrar no circuito, pô Dá pra entrar você e ele, tá ligado? Vou jogar um jogo de duplo aí, pô Não, vou jogar Tenta ver se tem no box no extremo aí E a máquina do box Pô, não vou ter um taco ali Qual será que o problema estava? É difícil demais, velho Toma Round meu, round meu aqui Entrei no jogo, galera Entrei no jogo Toma 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 Vagabunda Faz isso, meu não Peguei Um Dois Três Quatro Cinco Tá bom Round meu também Vou tomar Porra Porra é essa, porra? Um Dois Três Quatro Não faz isso comigo Seis Canalhas Oito Nove Levantei 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 Essa porra Legal Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vem Vem Da Pai Vamo Porra Boa, estou pronto para brincadeira, hein Tava Tava navegante aqui para os esportes Como é que a gente vai se convidar aqui? Deve ser Aqui, ó Tá no modo treino Tenta entrar aqui, Joboso No... Nesse jogo ranqueados aqui de... Só para a gente ver se a gente consegue sair você Só tenta, só tenta Jogos ranqueados Clica no Jogos ranqueados É... Agora é basquete Seleção de evento 1 é basquete E aí, vezamento 4% e treino de mesa Entrei E qual? Basquete Pô, tu tem que entrar em um, cara Vou entrar no treino de mesa Pode ser? Tô Entrei em treino de mesa Entrou, viu? O cara fala que tem um 2024 na época de graça, Joboso A gente tem que ver isso depois Controles Ele movimenta Tá Bora, Joboso Vai ficar de graça de A1 Tá Vou ver esse jogo depois na época de graça aí Tá todo mundo falando que é uma merda Brasil Cara, que roupa é essa, Joboso? É minha, pô É que sacanagem, cara Brasil O novato Início O novato Saca Ó o barulho, ó o barulhinho Ó o barulhinho Então toma Hi! Ouviu o barulhinho? Ouviu o barulhinho? Ouviu, ouviu Dá pra ouvir, dá pra ouvir Ué? Ué? Você tomei uma porrada? Aparentemente Caralho Voltar e pegar o novo ritmo dessa porra É difícil, velho É difícil, velho Caralho 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 Ai, tem que respeitar Caralho Estou com um dorelhinho de microondas Eu mostro Ah, merda! Caralho 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 É automático essa porrada? É. E essa de efeito aí, como é que faz? Dá em 1N1. Ah, você tem um 7? Olha a minha tábua, velho. Cara, eu preciso ver meu dado aqui, velho. Pô, pior que o bagulho é por hora. Tem que tentar convidar, jogar com um amigo. Como é que cria uma sala? Ah, clica aí, cara. Clica nesse... Se eu clicar aí, nada não. Fala que o basquete é melhor. Jogos ranqueados. Vou entrar no basquete aqui então, né, boss? Calma aí, irmão, tô querendo sala. Tá, voltei. Jogos ranqueados. Tchau, ok. Tchau, ok. Tchau, ok. Tchau, ok. Aperte triângulo como for segurado para ser feia do Kumite, e o resto não consegui ler. Pô, o jogo até me quebra as pernas. Como jogar? Caralho, olha o quanto de golpe, fiado. Mano, que loucura, véi. Mano, é muita informação, véi. Tá. Vou perder aqui, galera. Não entendi não, Toninho. Entendi nada. É só você pegar na manga e pegar na gola. É, X e bola. Não é? Brasil. Esprit Sportivo 3. Brasil. O novato. É tu com outra máquina aqui? Não, sou eu esse cara aqui. Vazar. Quer vazar para mim? Achei que chegava muito da fim de desf, a hora de apertar triângulo, mas não vai pelo visto. É, eu não sou tão rápido que não aperto. Ficou sem energia! Ficou sem energia! Ficou sem energia! Ficou sem energia! Ficou sem energia, cara! Pô, que bom! Por quê? Por que você fez isso? Por que você está sem energia, irmão? Babaca. Vai fazer pra você? Porra, porra. Por que você definiu desse jeito? Tu aprendeu o jogo, né? Não, cara. Não é possível que tu não aprendeu. Não. A energia como é que segura? Não, aperta no X na hora da barra. Ah, se tu não aperta, eu tomo um golpe. Eu não apertei, não tomei um golpe. Caralho. Vai sim, Thiago. Tu não aprendeu o jogo, cara. Tem uma barra ali em cima, mano. Você tem que tirar da roda de bagulho. Não, entendi. Porra, mano. Tinha uma barra lá em cima. O azul é vazário, vermelho e ponto. Para defender, você tem que deixar fora da barra. E para atacar, você tem que deixar dentro da barra. Entendi. Vai de novo. Pô, mas é impossível. Quer jogar de novo? Ah, vai de novo. Vai de novo isso aí. Entendi muito bem. Caralho. Vou botar o 2x2 só para tentar te explicar. Não, bota o normal, bota o normal. Vai se explicando um contra o outro mesmo. Vou tentar visualizar. Vai, minha ataca. Olha, minha ataca. Tá vendo que tem uma barra aí? Seu objetivo é deixar entre os bagulhos. E meu objetivo é tirar. Entendeu? Aqui, pô, uma verdade para mim, é isso? Ah. Agora eu vou te atacar, ó. Seu objetivo é deixar fora da bagulha. Também vai dar também. Entendeu? Mas quanto mais você pega a x, mais tu gasta resistência. Isso pedeu. Tu botou muito ali. Tá ligado? Não pegou nada. Não entendeu ainda? Entende mais ou menos. É difícil. Não é difícil. É difícil. Ah! Só um combate. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Ah, essa energia aí põe a hora, né? Pô, é muito difícil, velho. Não é difícil, cara. Pô, tu apertou... Como é que... Por que que você... Quase não apertou e deu certo. Por que que você tem que deixar entre os... Cara, tá vendo que tem uns setores? Aham. Tem que deixar nos setores, cara. É, mas você... Como é que quando eu apertei pra caralho, ele não foi pro Ipon? Eu tô perguntando pra caralho do que passou do Ipon. Ah, agora eu entendi. Deixa eu testar agora. É muito burro, cara. Vai dar um vazare, porque tu tá dentro de vazare. Porra, agora eu entendi pra caralho, moleque. Pecado capital, hein, velho. Toma. Acabou a luta. Entendi pra caralho agora. Mostra a cor do. OT. Aqui é OT. Combate extra. Você tá cheio de foguinho, velho. Tá cheio de foguinho, velho. Merda! Acabou a luta. Acabou a luta. Ah... Derrota. Ah... Cadê meu barulho? Cadê meu barulho? Meu fone, que su... Caiu. Tá porra. Tá ali. Outra modalidade, jogou isso. Nosso Giro Olimpo. Dois medalhas pro Brasil. Selecionou evento. Cara, quando eu respeito... Eu tô respeito ao basquete, né? A gente não é na hora de jogar two-kicks, se for pra jogar basquete, né? É. Aqui é tênis. Calma aí, rapaz. Não, tu só... Dá pra pauta no chat. Pra poder ver o chat ou do quê? Cara... O arremesso de Marcelo é muito legal, Jobuso. Não, eu tô querendo conjugar de novo, velho. É porque eu tava... Tem salto na vara também? Tu quitou? Sai, deixa eu sair pra ele rápido, hein? Tá pronto, eu peço enchi já. Tá pronto. TMJ. Tu tem beta-x, eu acho. Valeu, Rafa, soltamos juntos. Bugou, então, Jobuso. Capiatou x? Aqui. Bugou. Bugou legal. Foi. Saiu. Saiu o impacto também? Saiu. 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 Conexão. Não sei. Tem que saber o que eu dei. Tem que lembrar os comandos do tênis também. Pô, tu cara faz esse burro. Bora. Tô pronto. depois. Tem que ir lá no arremesso de Marcelo, Jobuso, que eu tô especialista. Ah, cara, olha a tua roupa, velho. Olha a tua, cara. Play... O nojento. E aqui. Início. Caralho? Saque e boleio? Saque e boleio. Ah! Não tá certo isso aqui, não, velho. Toma. Grande devolução. 30 por 15. É só a X da bolinha. Toma aí, que funciona. Pra tacar a bola pro outro lado. Cara, a bola é de lá em cima. O quadrado é espinho, eu acho. E o triângulo é dropshot. Deixa eu ver. Não lembro disso, não, velho. Não lembro, não. Início. Como é que a gente vai... Taca forte. Que moço do cara. Apertar a X que eu não bolo a topo de mim, né? Ah, vai tomar no cu, velho. Esse cara tá de sacanagem, velho. Agora é bom isso aqui, velho. E a super raquetada, jogoso. Jogada especial! Inacreditável! Cara, não pode ser tão lento assim, não, velho. Saca? Tem que acertar certinho na hora, senão vai lento. Ah, cara, vai tomar no cu, cara! Início! Porra, mano, é revoltante. O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo, cara? Acho que começou o triatlon, os caras tão nadando agora. Caralho, que saque é esse, velho? Acertei o saque certinho vermelho. Foi o primeiro acerto no vermelho que teve. Não entendi esse vermelho, não. Cara, a bola pisca vermelho, cara. Aperta a X. Não segura, aperta. Aí quando a bola fica vermelho, tu acerta. Legal, porra! Entendi. Não entendi o vermelho ainda. Não, do saque. Entendi, entendi, entendi. Não faz isso. Ele faz o que, cara? Ele faz o que, cara? Game point! Jogada especial! Há que estado incrível! Eu não peguei, cara! O triatlon não tá só na casa da TV, galera? Tudo visto? Legal! Caralho, nojenta, viado. A sua não tem de qualidade, tu? Não! É muito difícil passar essa bola quando o cara subir na rede. Roubo! Você é roubo! Você usou, cara! Dois anos atrás! Game point! Game point! O rei dos mísseis! Revante! Que revante! Aprende a jogar o jogo agora! O rei dos mísseis! Não tem ainda, mano! Não tem, não! Tem isso! Tem, sim! Você pode tirar para 4x3, né? Se quiser. 10x0! 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 12x0! 12x0! 11x2! 30x0! 12x0! 12x0! 90x0! 13x0! 15x3! 15x0! 15x0! 16x0! É! É! Caralho! Peguei o jogo, robôzinho. Agora acabou pra você. Acabou pra você. Estou falando pra você antes, tá? Caralho, cara. Por que tu tem que ser tóxico em todo o jogo que tu joga? Tô ganhando tudo Tranquilo aqui, tem tudo que ensinar, tá ligado? É foda Então vai ser esse Toma Então toma, diaboso Cara, foi que eu peguei o jogo mesmo O chefe de cueca aqui Quanto tempo é pra prova do triatlo? Ah, é duas horas Início Grande devolução Mas essa água não deve tá legal, véi A saga não tá legal, véi Aaaaaaah Caralho! 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 O brasileiro tem que ser? Quem é? Aquela... Ana Marcela? Não, isso é maravilhoso. Caralho! Caralho! Sim! Caralho! Caralho! Quem é faz isso? Tio! Tio foi pro lado! Caralho! 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 Vai tomar do cu, cara. Puta que pariu. O tênis é molheirinho. Caiu horrível esse mar, hein? Horrível esse mar, velho. O tênis vai jogar de novo? Não, pode outro, pode outra modalidade. Vamos, menina. A prova mais nobre. Tá. Muito fio, mano, esse mar aí, velho. Pô, tu é muito rápido o jogo. Eu também, cara. Não, vou pôr no meio agulho, entendeu? Preparado. Como é que é que é problema? Você vem bravo? Como fazer essa coisa? L2. Ficou muito pra trás. Fazer o rei-time também. Tô falando do... Tô falando do... Do cara do Charlie. Tu largou mal pra caralho mesmo, ó. Eu larguei atrás. Tu largou muito atrás também. Cara, eu acho que eu tô com essa água poluída na boca, filho. Deixa ele ver. 跳endo. Eu tô falando do dia. Tá. Tá. Ja. Ela vaiام fazer. Eu tô falando do Thiago. Tá. 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 Olha os caras, hein? 7 e 9 o recorde dos caras, os robôs. Brasil! O rei dos píceis. Primeira tentativa. Tá vendo a minha ou tá fazendo a sua? A minha. O rei dos píceis. O rei dos píceis é muito legal. O rei dos píceis é muito legal. Caiu de novo em minha live, velho. É lamentável demais, eu pedi isso. Acho que eu fiquei fora do pódio. Foi por reto. Voltou, não? É, só volta pra quem tá no PC direto. Depois quem tá no aplicativo ou TV tem que desligar e ligar. Foi muito ruim o que tá acontecendo com a Twitch, velho. Tipo assim, o bagulho... O servidor deles cai do nada. Tá ligado com outro bot? Pode ser, cê que sabe. Pode ser. Não sei lá, fechado o aplicativo. E aí, CD, tudo bom, querido? Caralho. Tá, bora ver o bolso. Não sei como dar o levantamento, mas pra aprender. É x, pô. Início. Toma seu presente. Desbloquei. Caralho, bloquei aí, cara. Caralho, bloquei aí. Caralho, bloquei aí. Caralho, Nicolás, valeu também que tem M. Não sei como é que dá porrada forte. Deu acrescentar certinho o Tyler. Legal. Bloqueia no X também? Caralho. Ah, é difícil, tá? Como é que dá largadinha? Jogou os triângulos, será? Não faço ideia. Tomei um bloco e dá para o guerreiro. Tomei. Pulei o João cara de dizer. Nossa, essa parte do lado parece que tá muito suja, viado Cara, difícil demais aqui, hein, Joe Bruce Eu acho que tá muito suja, hein Eu acho que tá muito suja, hein Legal, boys. Ah, Jeoboso, minha cobertura. Porra, meu irmão. Tu bloqueou... Cara, tu bloqueou a diagonal e não conseguiu bloquear. Ah, tu ficou só na diagonal. Do nada tu mudou pro paramelo. Escolhe um lado, porra. Cara, tu bloqueou não, mano. Preciso de um virador de bolha. Tá correto. Toma, filha da puta! Sim, tudo bem! Ah, Jeoboso. Porra, você não lembrou o que é ela? Tinha que cobrir o fundo. Que cobrir o fundo. Não, eu fiz ela fazer a barradinha, porra. Ah, que eu fiz o sapo em mim, velho. Oh, raboso! Eu fiz o rabos, mano. Ele não fez pegar o Pris. Meu Deus Até virador de bola Não conseguiu dar o especial, velho Ele dá o especial levantando? Não, de segunda Toma Foi o terceiro, hein? Caralho, eu peguei o jogo Não sei 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 Defender fundo do quadro, dentro do quadro Nossa saca é o Elin já Virador de bola Ataque especial Abuso Foi um ataque especial, cara É quase a manhã cravada o vôlei? É Vai chegar o Elin só cai em você Vai chegar o Elin só cai em você Boa em ele Treze meses apoiando o melhor estreamento do Brasil Valeu Felipe José Fedeu Ih, quem fizer acaba, hein A pista não saiu Virador de bola Meu Deus, vai marcar Tô na parela, tô na parela Vira garoto Boa porra Boa porra É ouro aqui? Será? Tem que ter um troco? Como eu tenho que trocar meu fórum? Isso aqui tá pegando a bateria Quanto tempo é essa prova aí, mais ou menos? Duas horas? Nossa, tem prova pra caralho ainda, tá doido Ah Ih, a teta caiu ali, hein Salve, Stag TRJ Não sei o que eu escolhi velho Desculpa 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 Trim Desculpa Desculpa Deve ser um desespero Oh, cair aí, deve ser um desespero ó filho Desculpa A gente perda, a gente perda. Eu vi, bora. Legal. Ah, Jobô, que personagem é esse, cara? Não, meu personagem. Bom, entrando na segunda metade. Que bonitinho. Que bonitinho. É uma bonita aí, né? Porra, fiquei último. Volta, volta. Mais uma, mais uma, mais uma. Usou o impulso antes pra caralho também, né? Vamos aí. Mais uma, repete. Cara, esse porra, eu fiquei íntimo. Eu fui pro lado. Dá ver como jogar de novo? Não. Só apetei x. Em suas marcas... Perfeito. Entrando na segunda metade. É do Brasil! Ah, mano, eu tô... Mais uma, mais uma. Tá errando aí, cara. Tô fazendo alguma coisa errada, perdendo muito tempo, velho. A virada acho que tinha... Ah, na virada eu tô fazendo alguma merda, mano. Tem que ficar apertando o x? O quê? Pra acelerar? É. Sim. Ah, não fiz isso. Ué? Já mamou já no triatlon aqui, hein? Já! Meu Deus, a gente é muito ruim, velho, isso aqui. Eu pulei bem. Ah, eu usei o impulso sem querer, velho. Eu usei o impulso sem querer, acabou. Ótimo. Entrando na segunda metade. Pô, galera, alguém me ajuda. Mais uma, rapaz, mais uma, mais uma. Eu tô morrendo ali na roda, cara. Mais uma, mais uma. Mas teve um cara que foi genial na seguida. Moleque, não sei se eu vou conseguir segurar teu alvore, não. Tá meia hora ainda, velho. Não sei se vai dar, não. Mas eu ia ficar acordado pra porra nenhuma, então. Não, que tu já ia assistir. É, mas eu ia dormir, né? Eu ia ficar descansado pro dia todo. Tu não dormiu nada? Não, cara. Caralho, que rico. E vou até a Bia, você tá às 6 horas da tarde de jogo pra lutar. Cara, a natação é o mais maneiro disso aqui até agora, tá? Em suas marcas. Já! 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 Joltar! Porra! Perdi! Meu Deus! Volta, volta, volta. Mais uma! Caralho! Tá pegando o jeito, né? Cara, foi na abraçada Cara Não foi não Não foi não E tu morreu na pista ainda Não vi não A brasileira caiu O do deck é foda O do deck é bom Brasil Brasil E agora? Em suas marcas Já Não acertam nada, moleque Impressionante isso Eu senti que eu fui bem Mas não foi o suficiente Não, cara Tu foi muito mal Tu foi cinquenta e pouco, pô Quarenta e oito O que é que eu fiz, cara? Ah, então Pra mim Tanto ganhou, pô Vem pica, filho Tá maluco Quarenta e oito eu ganho, irmão É Olha aí Quem ganhou Caralho Nos últimos quarenta e oito Tava ganhando Mais uma, mais uma, mais uma Caralho Nossa A mulher se fudeu Toda Ralou tudo, filho Nossa Nossa Ralou tudo, velho Ai Você ajeitou na cadeira, velho Ajeita agora Em suas marcas Já Tá gabaritando o bagulho? Sim Eu não tô, não Perfeito Entrando na segunda metade Um Gastro Ah, merda Cheguei o terceiro, pô Tá bom Eu errei o impulso inteiro, velho Quer essa ideia? Tô falando, cara O deck é muito forte, cara O meu rival do deck Ainda vou acertar Virou muito, sim Ah Ah Entrando na segunda metade Eu vou fazer aqui Péu pra mim, já Eu tô conseguindo pegar o bronze, filho Que isso, mano O turno chegou ainda Que essa ideia? Cara Eu tô com o que eu tenho de início Então eu tô com o que eu tenho de início, cara No início Eu caí cedo na água Eu caí cedo na água Tu caiu cedo na água Tu foi bem Não Eu caí antes do que eu deveria Obrigado O cara ficou lá Quase caindo Ah, tá Ter uma largada Ter uma largada Em suas marcas Já Ótimo Entrando na segunda metade Eu tô com o que eu tenho de início Deixa eu ver em segundo Porque eu errei o impulso, cara O impulso é legal Faltou um chiquinho, assim Foi a saideira, né? O que foi, velho? Desse modo aqui Que eu vou dormir, pô, do seu buzz Tem vôlei? Não vai dar não Pra assistir mais, né? Que só Eu achei que ia dar, velho O Brasil não ganha da Polany Vai ganhar, pô Botou 200 metros na natação agora? Já Mas é diferente Por quê? Não ia fazer dois minigames iguais Caralho Moleque Que loucura, moleque Entende nada Vamos embora Em suas marcas Já Corbordeta Ritmo ideal Logo de início Primeira virada Perfeito Nado de costas Ele está economizando energia Para sete Nessa porra, velho Ué, porra Acabou seu ritmo Ah, todo errado Ah, mano Tem mais uma Sai nervigoso Ele perdeu o ritmo Passando dos 175 metros Quase chegando Tô morrendo a pista Que banalada 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 Agora é a saideira, né, Boris? É mesmo? É a saideira mesmo. Posso arrancar meu braço? Pode. É a saideira mesmo. É a saideira mesmo. Ele perdeu isso. Não! Eu estava em primeiro! Saideira mesmo, agora. Caraca, cara! Essa saideira é real. Essa aqui, assim que acabar, eu vou jogar no computador. Não, traga o vôlei comigo. O vôlei não vai dar pra assistir em live, galera. Brasil! Mirá-lo-a! Bom, eu tenho na saideira da manhã, eu vendo. No computador não vai dar pra assistir em live, não. Tem suas marcas? Já! É o Guaraboso. Passando dos 25 metros. Primeira virada. Ótimo! Nada de costas. Ele está economizando energia. Segundo virada. Nada de costas. Ele está economizando energia. Última irada. Nossa, ele bateu de mão isso aqui. Cara, esse jogo é maneiro pra caramba. Não tem jeito. Moleque, foi literalmente na batida de mão isso aqui. Eu cheguei perdendo o fôlego, tá ligado? Eu estourei o fôlego no final. Ai, ai, ai. Ele é muito forte. Tchau, tchau. 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 Tchau.